Adivinha quem tá indo no zoológico! Quem tá indo no zoológico, Murru? Nossa, tá parecendo um Slender Amor, tava perfeito, ele tinha arrumado certinho aqui a imagem e você saiu andando com o carro Quem tá indo passear? Rafa e Murru Murru Murru, vamos cantar uma musiquinha de passeando no zoológico? Motorista, pode correr, a quinta série não tem medo de morrer Motorista? Ô motorista, pode correr, a quarta série não tem medo de morrer Motorista, não corre não, o batatão vai morrer do coração Eu quero ir atrás Olha aqui pra mim Minha mãe não faz lanche pra gente O que? Ah, nós temos um problema O que? Motorista, quanto tempo falta pra chegar, por favor? Falta o tempo que falta pra chegar Quanto falta? O tempo que falta Quanto falta? Enquanto faltar o tempo acaba É? Tá chegando então? Tá Agora tá chegando Agora tá chegando Cada vez estamos mais perto Agora tá chegando Uma família? É de bótamo É Não vou falar junto com a sua Porque a sua tá aqui Só tem que ter uma família de bótamo banha Uma ova depois Maquequinho Oi Oi macaco Olha a cara dele Acho que ele tá com preguiça Isso aqui é macaca Macaca é aquele outro lado Ah é? Macaca Ei Fala oi Fala oi pra mim Vixe, ficou bravo Ele quer ser salgadinho Macequinho Você quer um salgadinho? Vambora Eles estão comendo pés Eu acho que acho que a gente não pode Era o casal de macaca mesmo Não dá pra filmar nada com esse monte de grade Vou fazer uma crítica Cadê eu? Gente, estou achando esse zoológico muito mal cuidado Tem massa pra todo lado Tem que ter massa mesmo, né? Mas não assim Gente Quase não tô vendo os animais aqui De tanto massa que tem Chegamos Chegamos Na foto é a mão do bolinha Que tá bem ali E não dá pra dar mais um, né? Ah, ele tá escondido ali Que bonitinho Que bonitinho Ah, que bonitinho Parece que ele tá dormindo, né? Acho que menos come Ele come 40kg de... Acho que pode ter um hipopótamo Ele come 40kg de fruta por dia 40kg Agora a gente vai ver as girafas É muito fofinha Coitada Girafa Ai, que linda Essa é pequena, né? Parece um filhote de girafa Ah, que bonitinho E tem uma lá dentro Que só dá pra ver a bundinha E não dá pra ver nada na câmera Ah, que bonitinho É Não, ela tá comendo Eu tava filmando a girafa Ai, meu Deus E o papo tamo saiu da jaula Que lindo Assusta ele Pra ele abrir os rabinhos Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Cucu Ai, Cucu Não adianta fazer barulho Já tô acostumado, né? Cucu Como é que é que você vai ver? Cucu 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 Qual é o filhotinho? Ai, tem mais um lá no fundo É Ele tava aqui Auuu Bonitinho Bonitinho Mark era um macaco Deve falar dele Ah não, aqui ó Ah, é mesmo ali ó Aqui ó, a carinha dele Ele tá bem ali em cima do Da madeira Ai, que pequenininho Não parece aqueles pequenininhos de javeiro? Aham Que bonitinho Ó esse daqui, Nani Mico leão Esse é o mico leão A carinha dele, ó Essa é a extinção? Não É o mico leão Mãe, a gente não sabe Olha aquilo A vetruja Não, mas não é a vetrução Tá sério Nossa, olha o matagal que tá isso aqui Nossa, olha o matagal que tá isso aqui Os bichos mal tem onde andar Olha a cara dele Eu não vi Eu não vi a cara dele É barbudo assim, ó Eu vi Viu? Mas eu não filmei Olha lá Aí Olha o que que ele tá preso ali Colocaram ele lá dentro? É, morro Colocaram ele lá dentro? Morro Como é que fala esse tipo de animal? Não vale Ele vai fazer cocô em nós É, mas ele ama Ai, que lindo esse aqui Que lindo, né mãe Que que ele tá fazendo? Ele olhou Por que tem um buinho ali embaixo? Ai, eu vi